Quem é você? Desculpa, que desculpa? Rita. Ela já entrou no set, desculpa Rita, que a gente, eu tava conversando com a Rafaela, eu não, eu não, tudo bem, não vai lá, então já vamos nesse plano mesmo. Rita, é, enfim, a Rafaela é sua entrevistadora, tá? Qual o seu nome, o nome completo? Rita Souza, Alves. Quantos anos, Rita? 31. 31, casada, solteira, viúva? Solteira. Solteira, olha aí, Rafaela, outra solteira, difícil relacionada com o segundo, né? Então, vai lá, toda a sua, Rafaela. Rita, é, eu vou, bom, primeiramente a água e o cigarro, se você precisar, estão aí pra você, e você vai te pedir pra, sem pressa, assim, sem o teu tempo, você contar pra gente a tua história. Tá. Eu fui presa em 4 de dezembro de 69, em São Paulo, já era noite, eu e meus companheiros, a gente tava voltando pra casa, quando a gente foi surpreendido por uma emboscada da, 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 dos agentes da polícia militar, que nos cercaram armados até os dentes. É, o frio, me cortou a espinha, eu fiquei paralisada. Até que eu ouvi um dos meus companheiros gritar, corre! Porque ali, a, a regra é, salve-se quem puder. E, cada um correu numa direção. Desde esse momento, eu não vi mais meus companheiros. Eu, eu, eu tinha entre, eu tinha 19 anos de idade, eu fui pega, me levaram pra UBAM, eu fiquei 3 anos na prisão e fui barbaramente torturada. Não se dialoga. Não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico, o estupro e outras barbáreas. Porque, na ditadura, não há espaço pra verdade. Na ditadura, qualquer um que ouse dizer a verdade pra um dos interrogadores, compromete a vida dos seus iguais. Eu menti. Eu menti o quanto eu pude. Eu menti até o limite das minhas forças. E disso eu tenho em mim sorrgulho. Porque mentir na tortura não é fácil. Na democracia, sim, se fala a verdade. Mas, na ditadura, quem tem coragem, quem tem dignidade, fala mentira. Aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque nós somos seres humanos. Nós sentimos dor. Nós somos muito frágeis. E a dor é insuportável. E eu me orgulho de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não há espaço pra verdade na ditadura. E é isso que mata, sabe? Porque a morte, ela é eminente. A cada tilintar de chaves dos carcereiros, quando eles vêm abrir a cela. E tudo pode acabar se errarem a mão no seu interrogatório. E apesar da dor, eu nunca quis acabar com a minha vida por causa da tortura da ditadura. Porque eu tinha entre 19 e 21 anos de idade, e eu posso dizer com imenso orgulho, eu combati a ditadura militar. Foi uma época difícil, que nunca vai sair da minha memória. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu combati a ditadura militar. Eu experimentei a crueldade da ditadura. Mas jamais eu deixei de acreditar no meu país. E eu quero que as futuras gerações continuem acreditando na força que cada um tem. Eu fui muito forte, e eu tenho orgulho de dizer que eu fui forte de ter resistido a isso. E de ter mentido. Nessa situação.